Olha, você vê que nós falamos aí de muitos acidentes, né? Eu quero só voltar um pouquinho, Bebiano, se você puder me ajudar. Naquele acidente que a gente mostrou, que o motociclista passa pelo caminhão, eu quero chamar a atenção aqui, gente, para quem faz transporte de subcarga, além de identificar a carga que está em excesso, notem que, foi até a observação do Valber, né? É, que quando ele baixa a... como chama aquele negócio lá da carga? A tampa, né? A tampa. É, a tampa da carroceria. Vamos mostrar aqui no telão, Bebiano, vem comigo aqui. Coloca aqui para mim a tela. É, pode ver que a tampa da carroceria está baixada aqui, ó. E ela está exatamente... não sei se tem a seta acionada ou não, tá? Não sou perito aqui, ó. Ela bate... onde que é que funciona a seta do caminhão? A seta do caminhão fica aqui, ó. Olha onde está a carroceria. Quer ver? Olha lá. Olha. Aqui, ó. Cadê a seta? A seta fica por dentro, ela está escondida aqui, ó. E aí bate aqui e dependendo da... Essa escorça que passou aqui, ó. Isso corta, gente. Isso aqui matou na hora. E o motorista provavelmente nem tenha sentido isso. Né? Nem um... Só talvez tenha ouvido algum barulho, né? Olha só. É, isso aí vai ter que ser apurado. Nossa, Deus. Como é que a pessoa... Aí depois vem o outro acidente, né? Do... Do bombeiro militar ali. É bem naquele entroncamento pra quem vai... É... Pra... Chonim de cima. Pra aquela cidade que eu gosto, Lamonia, que eu falo que é muito bonito lá a entrada dela. É como chama... Marilac. Eu amo a entrada de Marilac. Eu acho... Um portal... Um dos mais bonitos que tem pra nós aqui em Minas Gerais é o de Marilac. Ali, ó. Bem naquele entroncamento ali, ó. Quer dizer... Como que tem... Nós temos falado de acidente aqui, né? Como que nós temos falado, né? É. Atenção, condutores de Governador Valadares. Um comunicado foi emitido pela administração municipal sobre os novos radares que entram em funcionamento a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto. Depois de passarem pelo processo de aferição... Lembra que a gente falou isso aqui? Chegou muito questionamento aqui dos telespectadores e o poder público respondeu dizendo... Não, os equipamentos estão sendo aferidos, né? Estão sendo dosados, testados, calibrados. Então, após esse processo, quatro novos equipamentos instalados já estão prontos para entrar em operação. A gente vai conferir os locais aqui na arte. Tem pra gente aqui, né, Bebiano? Avenida JK, 2313, Vila Rica, sentido, bairro centro. Mais conhecido como embaixo aqui da TV Leste, né? Já tá funcionando o radar ali. A partir de segunda, né, Bebiano? Não é isso? É. Quer dizer que então hoje, amanhã, domingo, eu posso passar correndo? Não! Não, é obedecer as regras de circulação. Mas a partir de segunda, se o comportamento continuar, tem multa. Rua 13 de Maio, com a rua João Dias Duarte, Vila Bretas, em ambos os sentidos. Hã? Vocês não sabem onde é a rua 13 de Maio, não? Essa paralela aqui é a JK? João Dias Duarte é aquela que vai para expor agro aí? Você conhece Valadares, não, Lamonier? É. Ambos os sentidos. Vem lá. Avenida do Canal, 784, Altinópolis, sentido, bairro. Também tem. Também tem. Eu vi lá. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 297, no Castanheiras. Ambos os sentidos. Você é perto do quebra-mola lá, né? Você sabe, né? Seu caminho lá. Quem vai para o aeroporto, é quem vai para o cemitério. O morto não, né? O morto... É. Para evitar os acidentes e conter o abuso dos motoristas, a Prefeitura utiliza diversos recursos que garantam um trânsito mais seguro, como a travessia elevada. Lembrando que a travessia é elevada, senhores motoristas. Se um pedestre pisar nela, você tem que zerar a sua velocidade, não é isso, Lamonier? A diferença do quebra-mola para a travessia é essa aí. E a faixa também. A faixa ou o pedestre espera a vez de passar na travessia elevada, o pedestre tem prioridade absoluta. Redutores de velocidade, proteção em canais, construção de rotatórias e sinalizações vertical e horizontal, né? No entanto, a administração municipal esclarece que nos pontos de maior conflito, o radar é um importante aliado na redução de acidentes e da gravidade dessas ocorrências. Obrigado aos meninos pela arte aí. Está dado o recado. A partir de segunda-feira, então, né, ô Bebiano? A partir de segunda está dado o recado nesses pontos aí, ó. Gravou onde? Vou repetir, hein? Onde mesmo? Avenida JK. Não, jovem, tira não, Bebiano. Vamos tentar de cabeça? Deixa eu ver se a gente memorizou. Avenida JK, perto aqui da Vila Rica e da TV Leste. Na 13 de maio, esquina com a João Dias Duarte, que é caminho da exposição. No Castanheiras, perto da casa do Evanique. E lá na Otinópolis, no Avenida do Canal. Não, eu memorizei. Agora eu quero fazer um pedido aqui para a produção, produção. Alô, Dani Werneck. Alô, Arley Sobrinho. Março Soares, Rayane, Júnior, por favor. Converse com o pessoal do DENIT aí, ô produção. Às vezes vocês não conseguem uniformizar a placa de 40 por hora, que está na 116, tem um trecho dela que é 30 por hora, gente. Vocês vão matar os condutores. Lá perto do Turmalina é 30. Do lado de cá, perto do Palmeiras é 40. Harmoniza isso, gente. Ah, não, Nicomédi. É porque você não entende trânsito. E tem lugar que tem que ser 30, tem que lugar que tem... Então põe tudo 30, Fifi, para a gente memorizar. Ah, ajuda nós aí, né? É.